Boas pessoal, vou vos ensinar a instalar o patch LigaZoneSagres versão 3.5 oficial do Gavicio. Bem pessoal, primeiro vocês fazem o download do ficheiro, têm que ter o WinRar instalado e extraem as duas partes, parte 1 e parte 2. Eu já extrai como vocês podem ver aqui no ambiente de trabalho. Em segundo vamos a computador, disco local C, program file, konami, para a Evolution Soccer 2013. E aqui nesta pasta do Pro Evolution Soccer 2013 vocês vão apagar tudo o que vocês tiverem e deixam apenas a pasta ING. Como vocês podem ver eu já apaguei tudo, apenas cheguei com esta pasta. Esta pasta não podem mesmo apagar, o resto apaguem tudo. Depois vamos a documentos, konami e agora vamos aqui. Pois é pessoal, nesta versão 3.5 vocês vão ter duas pastas. Esta é a pasta que o patch vai usar quando vocês jogam online. Ou seja, nesta pasta praticamente vocês não precisam de ter nada. Apenas este ficheirozinho que é o ficheiro que guarda o vosso login do modo online e as vossas opções do jogo. A playlist que vocês escolhem, tudo o que vocês mudou no jogo, os vossos dados guarda neste ficheiro. Eu aconselho-vos a fazer um backup deste ficheiro. Depois, esta pasta vocês vão tê-la de novo e aqui é onde vai ter toda a informação do patch. Quando vocês jogam o patch no modo normal, que é para fazer em Master League, para jogar em modo exibição, para jogar todos os modos menos o modo online, automaticamente o patch vai usar esta pasta. Nós até podemos usar o nosso ficheirozinho, este, o option, nas duas pastas. Nesta para quando jogam online e nesta para quando jogam offline. Podem ter o mesmo ficheiro, nas duas. Eu posso fazer um backup dele, posso guardá-lo aqui no ambiente de trabalho, colá-lo aqui e colá-lo aqui. Agora, apagam estas duas pastas. Eu vou fazer um backup porque eu já tenho aqui algumas coisas editadas para a próxima versão ou para o próximo update. Mas vocês apagam estas duas pastas e guardam apenas o vosso ficheirozinho, este ficheirozinho. O resto apagam. Podem deixar estes dois ficheiros porque isto é o settings, isto é o que vocês, é a configuração dos controladores, do comando, a configuração. Se vocês jogam em médio, alto ou baixo, a resolução que vocês jogam, blá blá blá, está aqui guardado neste ficheiro. Este também o podem deixar. Pronto, feito isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos instalar o patch. Primeiro que tudo, parte 1, duplo clique, vamos aguardar. Vai demorar um pouco, pessoal, para nós darmos permissão. Quem tem o Windows XP não precisa de dar permissão. Quem tem o Windows Vista 7 tem que dar permissão. Quem tem o Windows 8 não faço a mínima ideia porque ainda não testei o Windows 8. Há muita gente que me pergunta, ah, o patch é compatível com o Windows 8? Pessoal, pelo que eu tenho lido no fórum, é compatível com o Windows 8? Porque há muitos membros que já testaram e aprovaram. Eu ainda nunca testei. Vamos aguardar aqui um pouco. Ora, cá está. Vamos dar permissão. E pronto, pessoal, ele vai demorar aqui um pouco. Vamos simplesmente aguardar. Há muita gente que me diz, ah, eu tenho um jogo da Steam, é compatível com o patch, blá blá blá. Vocês podem fazer duas coisas. É relançar a Steam. No Tuga Vício há um tópico ensinando-a como meter o patch compatível com o Steam. Eu não uso Steam, por isso não faço ideia se é afiável ou se não. Outra coisa que vocês acho que podem fazer, que eu irei testar, irei testar com alguns amigos meus que têm a Steam, é vocês sacarem o jogo, a versão reload, sacarem o jogo, instalarem fora da Steam, e instalar o patch e usar o vosso login do patch que usou na Steam, usar no patch pirata, porque vai dar automaticamente. Por isso é que a pirataria não é 100% ilegal. Porque eu, por exemplo, tenho o patch original e também uso o crack no patch, porque aborrece-me estar sempre a meter CD e atirar CD. Vamos lá aguardar, pessoal. Eu vou meter o vídeo um pouco na pausa, até que ele chegue ao fim. Agora, cá está. Vamos fazer o next. Pessoal, instalem sempre aqui. Não muda. Automaticamente, este é o caminho, quando vocês instalam o patch, este é o caminho que ele vai instalar automaticamente. Eu aconselho, se vocês instalarem o patch no disco D, no disco M, no outro disco qualquer, eu aconselho-vos a instalar o patch de novo, e não mudarem o caminho onde ele vai instalar. A pasta default onde ele vai instalar. E cá está. Está a instalar. Vamos aguardar um pouco, pessoal. E pronto, pessoal. A parte 1 já acabou. Vamos prosseguir à instalação da parte 2. Vamos dar duplo clique e esperar pela permissão. Vamos dar permissão. E pronto, pessoal. Está a descompactar agora, para depois passarmos a instalação. Vamos aguardar um pouco. Pessoal, queria vos dizer que, PES 2014, já não vai ter a Liga Portuguesa. Os gajos da Konami vão retirar a Liga Portuguesa, porque eles não têm lucro suficiente em Portugal para continuar com a Liga Portuguesa no PES. Por isso, por o ano, no PES 2014, vou ter o dobro do trabalho para inserir a Liga Portuguesa. E, por esse motivo, e por mil e um motivo, eu não sei se vou continuar com este projeto, não sei se vou continuar a fazer patch. Ainda vou pensar nisso. também porque já são muitos anos e começa a ficar um bocado aborrecido de fazer patch. E ver pessoas que nem sabem agradecer e ainda criticam e ainda gozam com o trabalho. É muito triste vivermos isto em Portugal. Mas pronto, pessoal. Só espero que, se alguém quiser continuar este projeto, se alguém quiser trabalhar comigo e aprender isso, podem dirigir-se ao TugaVício. que têm todas as formas de aprendizagem a fazer na construção de patch. E, e pronto, pessoal. Porque eu não sei se irei continuar com este projeto. Também vos queria dizer que se tiverem dúvidas em instalação, se tiverem, por exemplo, a fazer uma Master League e quiserem saber os jogadores, os melhores jogadores para iniciarem a Master League, podem dirigir-se ao Ride Call. O Ride Call é um programa é um programa de comunicação de tipo chat. Dá para falar dá para falar tipo chat ou simplesmente falar pelo micro e toda a gente nos ouve. Isto é um programa levezinho, é pequeno. Basta pesquisarem no Google Ride Call, fazer o download do programa, criar uma conta, registar e procurar o grupo TugaVicio. Basta meter aqui o nome do TugaVicio ou o ID que está aqui o ID que é o 467586. Há sempre pessoal online, pessoal, sempre disposto para ajudar. Chega a haver pessoal online até às 4 da manhã, como vocês podem ver, está aqui muita gente online. E está sempre aqui pessoal disponível para ajudar em relação ao PES, aos PES, a dúvidas, a informação, a dizer qual os melhores jogadores, os que mais se adequam. E pronto pessoal, não se joga só o PES aqui, joga-se mais coisas, mas o PES é a principal fonte. E vamos acabar de instalar o PADS. Está a instalar, vamos aguardar um pouco. Uma coisa muito importante que me esqueci de dizer é antivírus. O voto de Santivírus vai-vos acusar um vírus neste ficheirozinho aqui. Pessoal, isto não é nenhum vírus. Isto não tem vírus. Se vocês por acaso tiverem algum erro deste ficheiro, rld.dll ao abrirem o PES, é porque o vosso antivírus ou vocês instalarem o patch apagou este ficheiro. O que é que vocês fazem? Ou desligam o antivírus ou vocês dão permissão a este ficheiro através do antivírus. No Tuga Vício existe alguns tutoriais de como dar permissão deste ficheiro em alguns antivírus. Eu uso um antivírus muito bom que é eu ouvir, não querendo fazer publicidade aos antivírus, mas pronto, é o antivírus que eu uso de momento. é a Free é de borla e pronto, ele não me acusa de vírus neste ficheiro e por acaso estou bem contente com este antivírus porque há mais de 12 meses que não formado o meu computador o que é um recorde para mim e pronto pessoal e este antivírus não me acusa este ficheiro como vírus e deixem instalar na boa. Está quase acabado de instalar. Peço desculpa do vídeo ficar muito longo mas desta vez preocupem-me em explicar tudo a 100% uma coisa também muito importante pessoal torrent há muita gente que me pede o patch por torrent e essas pessoas que me pedem muitas vezes o patch por torrent fazem o download do torrent chega a 100% e simplesmente excluem o torrent e não deixam a semear para as outras pessoas ou seja só peçam nelas próprias por isso desta vez a versão 3.5 ainda vou meter em torrent a partir desta versão se acontecer a mesma coisa que ter acontecido com as outras versões eu nunca mais vou lançar um patch em torrent porque as pessoas principalmente as pessoas que me pedem para eu meter em torrent são as que não deixam a semear são as que não peçam nos outros por isso pessoal isto vivemos em sociedade temos de ser uns para os outros está quase a terminar pronto pessoal já está a parte desinstalada eu cliquei finish antes de tirar o vídeo da pausa peço desculpa agora vamos instalar o fix que é uma correção de um erro que eu deixei no patch esquecido esqueci-me de retirar então vamos dar duplo clique vamos dar permissão vai ser rápido nunca mudem isto pessoal e este vai ser rápido de instalar só tem 4 ou 5 megabytes é muito importante instalar em isto porque senão vão ter um errosito e eu não quero isso pessoal quem quer os extras há o dos relevados reais em HD e o dos cânticos os relevados ficam bem 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 melhores e aconselho seriamente a usar e os cânticos são 100% fiáveis não dão absolutamente erro nenhum e aconselho também instalar porque fica muito mais fixe pronto já está quem quiser instalar basta fazer o download e extrair executar e instalar e já está muito fácil de instalar agora vamos à pasta onde está o PES instalado é esta botão direito no PES 2013 compatibilidade executar este programa como administrador aplicar ok e a mesma coisa no PES Selector vamos aqui aplicar ok vamos abrir o PES Selector eu vou explicar basicamente como é que funciona o PES Selector porque o vídeo já está já está muito longo já está muito grande pronto cá está tem dois modos modo online modo normal e modo online está aqui a explicar modo normal serve para jogar a exibição a bal a master league a champions league e as taças a taça copa libertadores vão ter que jogar com o modo online e pronto o modo online serve para jogar online e a copa libertadores isto é para ativar e desativar o PES desativado ativado gameplay está desativado nesta versão settings do PES segunda divisão traz a liga de honra por default tem a liga de honra mais B andalante mais B pronto escolhe extras o scoreboard é a ultima coisa que vamos adicionar adicionar luvas basta clicarem na imagem para instalar as luvas fonte pois é pessoal temos aqui um sério problema que não tem as letras default do PES há muita gente que me diz as letras que vêm de origem do PES é muito simples vão aqui de server pasta ligas on sagre zing e aqui dt05 e apagam o ficheiro 38 e o 39 eliminar pronto e automaticamente as letras ficam as de origem do PES aqui instalar o DLC6 sim muito importante pessoal no Windows XP não dá para instalar assim vão ter que instalar manualmente eu depois no Tuga posso postar lá como é que se instala manualmente número de bolas 80 mais de 250 aqui tem a informação modo online e taça economy apenas jogar com 80 bolas tudo o resto podem jogar com mais de 250 uma coisa muito importante vocês quando selecionam um modo normal aqui nos extras aparecem as coreografias dos adeptos nos estádios não dá para usar no modo online pronto se vocês clicarem aqui ficam selecionadas se vocês clicarem aqui já não estão selecionadas se vocês clicarem aqui já não estão selecionadas têm que as selecionar aqui de novo e o antivírus acusou-me um vírus no executável do PES cor do menu este é o do PES este é o que vinha na versão 3 este é o novo e estas cores vocês já conhecem o L Papers é a imagem de entrada no PES tem a do Sálvio James Rodríguez Rui Padrício Neymar Messi Cristiano Ronaldo controles do PS3 uma coisa muito importante escolher os controles da XBOX para vocês escolherem aqui a configuração do vosso comando depois de configurarem o vosso comando aí sim podem selecionar o controle da PS3 extras fatos de treinadores e os kits da arbitragem para fazer o download dos relevados e dos cânticos basta clicarem aqui e pronto aqui tem algumas coisas também pronto pessoal é tudo espero que tenham compreendido acho que não me esqueci de explicar nada o vídeo já está bastante grande espero que não me tenha esquecido nada alguma dúvida já sabem dirijam-se ao TugaVício algum erro no PES Selector lá na parte de cima clica onde diz reportar erro para reportarem um erro pessoal muito importante mencionar qual é o tipo de erro se é no jogador qual é o jogador a equipa se o erro é no cabelo se é na pá reportar aqui erros reportar erro pá e pronto e basta dizerem se o erro é assim assado ou cozido ou frito e pronto pessoal acho que é tudo acho que não me esqueci de nada estas são as luvas que vêm por por default vocês podem escolher se quiserem pá acho que basicamente te expliquei tudo espero que não me tenha esquecido nada espero que não tenha erro espero que esteja tudo a 100% não se esqueçam parte 1 parte 2 fixo antes de instalar apagar as pastas podem apenas fazer guardar este vosso ficheiro depois de instalar o pés podem voltar a meter este ficheiro aqui nesta pasta se vocês jogam online aqui criar pasta save e metem o vosso ficheiro cá dentro também e pronto pessoal é simples até à próxima e bons vícios tijus